Boa tarde, você acompanha agora o desempenho no mercado financeiro desta terça-feira. O apetite ao risco dos investidores domina as principais bolsas de valores mundiais. Após as quedas obtidas recentemente, os agentes ajustam posições em um dia sem notícias relevantes. De acordo com analistas, as expectativas positivas em relação ao discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, nesta sexta-feira aguçam o movimento comprador. Analistas ressaltam que os agentes aguardam novos estímulos econômicos. No velho continente, as atenções voltaram-se para indicadores econômicos. O índice gerente de compras, o PMI do setor de serviços da zona do euro, recuou para 51,5 pontos em agosto, enquanto analistas esperavam baixa para 50,9 pontos. No mesmo sentido, o PMI da indústria da zona do euro superou as estimativas ao marcar 49,7 pontos. Já na Alemanha, os números vieram mistos. O PMI do setor de serviços decepcionou o mercado ao cair para 50,4 pontos. Por outro lado, a atividade industrial ficou estável em 52 pontos. Assim, depois de altas mais expressivas, as praças acionárias europeias encerraram com valorização mais moderada. Nos Estados Unidos, Wall Street fortalece ganhos nesta tarde, em meio ao movimento de correção. Na agenda do dia, as vendas de casas novas no país desceram para 298 mil em julho. Analistas projetavam 310 mil casas vendidas no período. Internamente, o Ibovespa registrou volatilidade na primeira etapa dos negócios, mas firmou-se em terreno positivo nesta tarde. Na renda fixa, a curva de juros futuros não define tendência. Há pouco, o contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2012 apontava a taxa anual de 12,11%. E no câmbio, o dólar comercial recua, vendido a R$ 1,60. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música Música